Carmen, e para encerrar o programa, essa reta final, eu queria te fazer umas perguntinhas. Você topa me responder? Posso ver as perguntas antes? Não, nada disso. Inclusive, vamos começar? Vamos. Uma mania. Ai, são tantas. São tantas, eu sou nenhuma, porque a gente acaba achando que não tem mania, né? Aí que mora o perigo, aí que a gente tem muita mania. Que são? Ai, os cabides têm que estar sempre virados para o mesmo lado. O que mais? Eu tenho mania de fazer concentração em casa, quando eu tenho algum evento grande. Então, não vou almoçar fora, não saio de casa, fico lá concentradinha até a hora de ir. É o ritual? É, eu tenho mania de horário também. É uma coisa que eu fico afobada se eu estou atrasada ou se eu estou em cima da hora. Você é pontual? Nossa, vou começar a falar aqui, vai pro programa inteiro. Sou muito pontual, sigo sempre adiantada. Às vezes, me dizem, ah, a festa é três e meia, porque eles acham que eu vou chegar às quatro. Você está lá às três e meia. E eu chego às três e meia e a festa é às cinco. Entendi. Carmen, um defeito? Físico, espiritual. Fique à vontade. Ai, são tantos, né? Mas defeito é uma coisa que, que se pra você isso é um defeito, pra outra pessoa é uma qualidade, né? Sair pela tangente, gostou? Boa, boa. Carmen, uma qualidade. Também está difícil, hein? Eu acho que eu sou responsável. Se bem que ser responsável, eu nem sei se é qualidade, né? Nos dias de hoje, é. Carmen, pão dura, moderado ou gastador? Eu acho que eu sou moderada. Porque quando eu vejo alguma coisa que me interessa, eu penso, eu preciso disso? Vai me fazer mais feliz? E geralmente a resposta é não. Entendi. Então acho que eu sou moderada. De moderada, a pão dura. Gasto muito com? Com fotografia. Porque a resposta para as perguntas, você precisa disso? É sim. Vai te deixar mais feliz? Sim. Então, é uma coisa que facilita o teu trabalho, o teu dia a dia. Então, o que eu puder gastar com fotografia. Mas eu nunca gasto além do que eu posso. Eu gosto de ter uma zona de conforto. Entendi. Carmen, o melhor de Londrina é? Pra mim, a facilidade de você fazer várias coisas no mesmo dia. Por causa das distâncias. Se você mora numa cidade grande, você vai fazer ginástica, você anda duas horas de carro, dirige duas horas, volta, demora. E aqui não, tem essa facilidade de você. E eu acho que Londrina tem bons restaurantes, tem excelentes arquitetos, cirurgiões plásticos, advogados, médicos de maneira geral, dentistas. Então, é uma cidade bem servida de profissionais. Mas falta uma praia, né? A praia tá longe. É. E se a Carmen tivesse um superpoder, qual seria? A paz e guarda. As pessoas estão muito nervosas. Elas ofendem umas às outras, agridem. No trânsito é uma loucura. Então, eu ia deixar todo mundo zen. Carmen, a melhor viagem? Pro México. Porque eu fui com uma turma grande de amigas, pro casamento de uma amiga. A Vanusa. Inclusive, um beijo, Vanusa. E foi muito gostoso, porque aí ela e o marido nos levaram pra conhecer a cidade da Redondeza. Foi muito gostoso de estar em grupo. E também porque eu sou apaixonada pelo México. Eu já havia estudado no México na época que eu fui pros Estados Unidos e fiz um curso de espanhol. Em 2017, eu quero? Eu quero conhecer a minha ilha, Isla del Carmen, no México, e fotografar lá. Carmen, é uma delícia o nosso papo. Muito bom contar a história. Eu sei que você não é de entrevistas. E assim, eu quero te agradecer, porque, enfim, quem não sabe, a Carmen é minha madrinha de profissão, né? Então, você disse que você ia me oferecer a bebida ou o cigarro e virou um vício mesmo, né? É, eu sabia que ia virar um vício. Então, muito bom falar contigo. É, eu agradeço. Mas eu já vi algumas pessoas, tem uma luz dentro, que você vê que ela vai se tornar muito maior. E era o teu caso. Muitíssimo obrigado pelo incentivo, pelo apoio. E vocês viram, né? Uma delícia de papo. Nem tanto, né? Você saiu super bem. Comendo desengonçada. Você saiu super bem. E nós não combinamos a cor, viu? Isso, aqui, ó. Foi ao acaso. Valeu, Carmen. Estamos de barbe hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma